Oiê, miga, sua louco, o vídeo de hoje tá maravilhoso, tá sensacional, porque é de lançamentos da marca Ruby Rose e quando a gente fala dessa marca o coração chega até a bater mais forte, né? Mas antes de mostrar do que se trata e contar tudo pra vocês o que eu tô achando desses lançamentos eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho e deixarem uma chuva, 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 chuva de anhas pra ajudar a miga aqui, tá? E também pra me acompanharem lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram que é onde eu vou contando a maioria das novidades pra vocês. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Então não gente, não se trata de lançamento de maquiagem da marca Ruby Rose e sim de serums pra cuidado facial. Eu tô chocada. Vocês conseguem encontrar esses produtinhos lá na região da 25 de março na loja VIP Makeup por R$10,80 apenas. Sim amiga, esse preço é real. E vocês não tem noção, conforme chegou esse produto, porque foi a primeira loja da 25 que eu vi chegando ontem inclusive, pra vocês terem noção. E conforme ia chegando, as moças iam abrindo a caixa e já ia gente pra cima do produto pra pegar eu sei que o da noite já acabou, só ficou do dia, ou é o oposto, não sei, mas foi uma loucura que só. É claro que eu não podia ficar de fora dessa, né? Pra contar o que eu acho sobre cada um deles e falar tudo pra vocês. Então bora pro que interessa. O que eu mais achei incrível, gente, é que eles resolveram fazer um serum pro dia e outro pra noite, tá? Esse é o Gotas de Encantamento e o da noite é o Encanto de Sereia. Os nomes são muito amorzinho. Ambos os produtos são em conta gotas, o que eu acho maravilhoso, de verdade, sério, facilita a vida na hora da aplicação, né? Cada um deles vem com 30ml e o cheirinho é muito bom, sério. De verdade, tem cheiro de creminho daqueles bem caros, sabe? Mas não, é mega baratinho do jeito que só o Ruby Rose, né? Os dois bem enriquecidos, com provitamina B5 e vitamina E. E esse daqui que está na minha mão, que é embaladinha, é cor de rosa, que eu confesso que é meu favorito, né? Por causa da cor. Ele é um regulador de oleosidade, ou seja, ele é indicado para peles oleosas porque ele promete reduzir, assim, a produção de sebo e fazer com que a maquiagem fique melhor na pele também, tá? Apesar dele ser indicado pra pele oleosa, ele promete um alto poder hidratante e eu realmente senti que a minha pele ficou mais sedosa, ficou mais macia, parece mais hidratada também e a maquiagem parece aderir melhor. É muito doido, mas é real. Ele tem, assim, uma textura aquosa, tá? E na hora que você aplica, você jura que ele não vai secar. Eu fiquei desesperada, eu passei, senti ele grudentinho e falei Socorro, isso não vai aderir nunca! Mas, sério, em pouquinho tempo ele já se assentou, já ficou maravilhoso parece que a pele está precisando daquilo, então ela suga todo o produto. O pra noite que tem essa embalagem aqui prateada por fora é o Encanto de Sereia e ele é indicado pra todos os tipos de pele. Ele também promete um alto poder hidratante e a textura dele é, assim, mais suave. Parece um creminho que foi colocado um pouco de água junto, não sei explicar e ele seca muito rápido, mas rápido de um jeito que eu fiquei impressionada. Eu achei interessante a marca lançar produtos pra tratar a pele, pra receber a maquiagem e fazer com que ela dure muito mais. Porque são esses cuidados que fazem com que a make se assente, com que a make dure, com que a make fique com um aspecto bonito na pele, entendeu? Então é muito importante a gente cuidar, né, da nossa pelinha. Então, como sempre, estou apenas de queixo caído e eu vou contando mais pra vocês do que eu tô achando desses produtinhos, da minha experiência com eles. Então, por isso que você aí do outro lado da tela precisa seguir lá no Instagram, arroba gabilealblog, porque por lá nos stories eu vou contando tudo pra vocês dos produtinhos que eu tô usando. Quero saber de você se também ficou impressionada com esses lançamentos e se já estão querendo de caminhão. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que eu vou amar saber. Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu te espero no próximo. Mil beijos! Tchau! Tchau!